Em pó carrego todas as manhãs, em pó carrego todas as manhãs, isto é, se não chover primeiro, junto ao canteiro a orçã, tem no quintal e no meio, junto ao canteiro a orçã, tem no quintal e no meio. Em pó carrego todas as manhãs, em pó carrego todas as manhãs, tem no quintal e no meio, junto ao canteiro a orçã, em pó carrego todas as manhãs, em pó carrego todas as manhãs, isto é, se não chover primeiro, junto ao canteiro a orçã, tem no quintal e no meio. Em pó carrego todas as manhãs, em pó carrego todas as manhãs, tem no quintal e no meio.